Música Os deputados da Comissão de Assuntos Municipais se reuniram na manhã desta terça-feira, dia 4 de julho, com o objetivo de discutir recursos e atuação do Estado nas ações de resposta da Defesa Civil durante a gestão de riscos e desastres. O requerimento para debater o assunto é de autoria do deputado Napoleão Bernardes, do PSD. A audiência será realizada no dia 9 de agosto, às 10 horas da manhã, no plenarinho da Assembleia Legislativa. Napoleão citou a importância de tratar sobre o tema e solicitou o apoio da Comissão ao Projeto de Lei nº 81 de 2023, que institui o SOSSC, uma política de resposta imediata para atendimento da população afetada por eventos adversos em Santa Catarina. Atualmente, o projeto tramita na Comissão de Finanças e Tributação, e caso seja aprovado, será analisado pela Comissão de Assuntos Municipais. O SOSSC busca auxiliar os municípios por meio da disponibilização de recursos financeiros estaduais ao município afetado, em até 24 horas, após a decretação de situação de anormalidade para aplicações nas ações de resposta. A ideia do SOSSC é justamente garantir isso, pronta resposta, resposta imediata, socorro imediato, para tornar na lei aquilo que, na prática, os municípios já fazem. As defesas civis municipais, elas, na verdade, prestam já o serviço de socorro. E a ideia é garantir, por lei, que as defesas civis municipais possam acessar imediatamente, imediatamente, os recursos da defesa civil estadual, através do Fundo Estadual de Defesa Civil, para aquele socorro imediato, para aquela resposta imediata. O SOSSC é justamente garantir, por lei, que as defesas civis municipais possam acessar imediatação do Fundo Estadual de Defesa Civil,